Pouco a Pouco Pouco a Pouco Tudo nos foi convencendo Você foi me conhecendo E me abriu seu coração Pouco a Pouco Você foi me aprendendo Sem querer eu fui querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a Pouco Esse amor que foi crescendo Ocupou em nossas vidas Quase todos os espaços Pouco a Pouco Foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora Pelo muito que você gosta de mim Não é pouco o que eu gosto de você Pouco a Pouco Tudo nos foi convencendo Sem querer nós fomos indo Na mesma direção Pouco a Pouco Tudo nos foi convencendo Você foi me conhecendo Você foi me conhecendo E me abriu seu coração Pouco a Pouco Você foi me aprendendo Sem querer eu fui querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a Pouco Esse amor que foi crescendo Esse amor que foi crescendo Ocupou em nossas vidas Quase todos os espaços Pouco a Pouco Foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora E agora Pelo muito que você gosta de mim E agora pelo muito que você gosta de mim E agora pelo muito que você gosta de mim Não é pouco o que eu gosto de você Pouco a Pouco Foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora, pelo muito que você gosta de mim Não é tudo o que eu gosto de você